Música Vai, pode ligar aí Vai, vai Isso Show de bola Aí, ó Pode ligar a luz já Aê É isso aí, meus queridos Renegade PCD, equipamos Completa aqui Vou mostrar aqui todos os produtos que a gente Instalou aqui, eu desliguei a luz da loja Aqui pra mostrar o efeito Do LED que ele dá No carro, né, na iluminação Então aqui eu vou mostrar Tudo que a gente instalou aqui Além dos LEDs que instalamos nos faróis principais No alto, no baixo No DLR Eu vou mostrar aqui uma novidade que muita gente Vem atrás A gente, nessa versão PCD, a gente instalou o farol de milha Colocamos o farol de milha E o legal que a gente ligou ele No botão original Ligamos o O farol de milha aqui no interruptor original A gente conseguiu um módulo Um relezinho Que aí consegue Vem todo o esquema de ligação E a gente consegue ligar No interruptor original Então, lógico, ele tá ligado junto Com a lanterna traseira lá Aquela lanterninha aqui de trás, ó Quando você liga o milha Ele acende junto Então, uma novidade aí Que muita gente tava querendo Era o interruptor Aqui ligado No esquema original Que muita gente tava tentando E não tava conseguindo Agora com Com esse relezinho novo Agora dá pra fazer essa ligação Aqui também colocamos as longarinas Padrão original Esse modelo aqui é bem top Bem Semelhante ao original Que o site fábrica Tudo no encaixe original Sem precisar fazer Nenhum tipo de adaptação Ficou nota 10 E aqui colocamos Duas peças legais Aqui também, ó Colocamos A tela De 12 polegadas Essa aqui é a tela bem grande É a tela maior Que tem aí no mercado E também colocamos Esse encosto de cabeça aqui Esse encosto de cabeça aqui É da marca M1 O legal dessa tela aqui Além da gente ter ligado Ali no esquema original Ela também Essa tela sai Tem até uns joguinhos nela Que você pode até usar Como parecido um tablet É bem legal E essa tela aqui Ela tem TV digital GPS Bluetooth Tem leitor de DVD Além de ter uma plataforma Android Onde você pode Baixar aí É Waze Baixar vários aplicativos Igual você baixa Baixa no seu celular É bem top E aqui a gente ligou O USB, ó Original Ficou bem legal Ligando aqui no contato Aqui No console Que tem um lugar Certinho pra Ligar A gente fez a instalação Ficou bem legal Vou postar melhor o USB Ali, ó Show de bola Sonzeira top A telinha aqui Ficou show E também colocamos aqui O borrachão lateral Proteção das portas aqui Esse borrachão aqui Padrão original Ficou 10 Além de colocamos também aqui O engate reforçado O engate reboque Que ficou nota 10 E a câmera, ó No lugar bem escondido Aqui, ó Modelo tartaruga A câmera Fica aparecendo Nem que tem câmera Fica bem discreto E show de bola Tempo de instalação aqui Foi mais ou menos Umas 4, 5 horas De serviço Trabalhou aqui Nesse carro Dois profissionais Foi bem legal Aqui o nosso serviço É isso aí, galera Mais um serviço Executado aqui Na nossa loja Na autoado acessórios Ah, é mesmo Esqueci de falar O Alarm Colocamos o Alarm Keyless Vamos mostrar aqui Da marca Positron Aqui apertou O controle aqui Faz o barulhinho E já sobe os vidros Esse módulo Ele já é original do carro, né? Esse módulo aqui A gente não precisou adicionar, não Simplesmente só foi mesmo O Alarm E é isso aí, meus queridos Mais informações Só ligar aqui Para a nossa equipe Aqui Temos diversos acessórios Na próxima aqui Nosso amigão Vai colocar um jogo de roda também Para finalizar E... Só faltou a roda Só faltou a roda E é isso aí, meus queridos Muito obrigado Por assistirem o vídeo Não esqueçam de clicar no joinha E até a próxima Valeu! E até a próxima Obrigado.